A CIDADE NO BRASIL Só queremos levar você para casa Minha casa é Esparta Irmã, mostre a ele o que Esparta faz com um traidor Fale de lutar Vamos lá Vamos lá Meu Deus! Saiu da frente! Eu vou mostrar! 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 Meus eu vou mostrar! Eu vou mostrar! Eu vou mostrar! Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se dor é o que ele nos dá, dor é o que ele vai receber. Agora temos que devolver o favor. Acabou, grito! Não vou tolerar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Venha, irmã. Vamos derrotar este mestiço luta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você nunca chegará à Lanterna, Espartano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.